Abelô, numa república, se você sente que seus direitos foram lesados, se você sente ofendido, você tem direito de recorrer à justiça. A gente viu as imagens aí, né? Na época ela alegou legítima defesa. Você perseguia alguém no meio da rua apontando uma arma, isso não é legítima defesa, dizem os advogados criminalistas. Para mim está evidente, diante das imagens que a gente assistiu desde aquela época, um comportamento abusivo da deputada federal. Então, portanto, eu acho que tem aí um caso que precisa ser analisado, sim, pelo Supremo Tribunal Federal, porque o mandato parlamentar não pode servir de escudo para que parlamentares cometam abusos e, eventualmente, cometam crimes. A Carla Zambelli, há poucas semanas, gravou um vídeo pedindo que os militares depusessem o Lula, evitassem a posse do Lula, não permitissem que um presidente eleito assumisse o governo, ou seja, tomou o pisto, ou seja, uma deputada que foi eleita pelo voto.